Seguinte, eu sou o Leo Vlog e estou aqui começando mais um vídeo galera Estou indo lá para o estádio do Torino Fabri Onde vai ter o grande jogão amanhã Atlético Clube Serrano E União Centenária de Mureé Vou lá, vou gravar para vocês Antes desse vídeo, antes de começar logo esse vídeo Deixe seu like aí embaixo Se inscreve no canal, ative o sininho Eu sei que vocês são fera demais, tá bom? Estou indo para lá Vocês podem perceber, ó Vou mostrar para vocês o que eu estou levando para lá 3, 2, 1 Levando a camisa do Atlético Clube Serrano Basicamente, o simbolo está aqui Lógico, eu não vou entrar sem máscara também Estou entrando sem máscara e não vou sair também sem minha chave Então estou indo para lá para gravar, né? Cote, estou aqui no estádio Onde amanhã teremos o grande jogo Entre Atlético Clube Serrano E União Centenária Vamos lá dentro Para vocês verem como é que está o estádio novo Por dentro agora, né? Vamos lá Chegamos aqui na entrada, né? Aqui é a entrada principal Só que vai estar fechado, basicamente Aqui, galera Onde vocês estão vendo aqui É a área onde os principais aqui, velho O negócio aqui tem todo o negócio de troféus, mano Aí que top, que zica, velho Tudo que vocês estão vendo aqui é troféu, velho Muito louco Aqui está todos os troféus do time do Serrano Antigo Todos os jogadores, todo... Cara, aqui é muito zica, velho Vamos ao gramado É aqui que é o estádio Olha só que top O gramado Tudo feito já basicamente para ninguém Está totalmente seguro Segura já para ninguém cair lá embaixo Ninguém... Entenderam? Os jogadores já estão aqui embaixo aqui, ó Atlético Clube Serrano Vocês estão vendo aqui embaixo aqui, ó Esse cabeção aqui Estou aqui em cima aqui Estou no Atlético do... A camisa Atlético Clube Serrano, né Em cima desse... Que bancada linda, mano Estádio zoom da hora desse aqui Que vai sair Ganhou um estádio, né Basicamente Vocês estão vendo pouco Aqui eu estou de máscara Mas é isso, pessoal Levo logo na área Fazendo aquele takezinho direto Assim do... Direto do estádio, né E é isso, né, mano O vídeo continuando aqui Não deu para mostrar os vestiários Como é que ficou Porque os vestiários ali estão tudo... Fechado Mas eu vou tentar ir lá Vou tentar ver como é que está os vestiários Para vocês verem também E é isso, pessoal Amanhã é dia de jogo Dia de... Ver dois times grandes jogar, né Basicamente Estou... Aqui nessa área aqui de boa aqui, né Ainda tem que mostrar para dentro aqui Como é que ficou aqui Mas não vou mostrar E tipo assim, pessoal É muita coisa Muita coisa Tá aí, pessoal Gramado Filé Daquele jeito Como vocês podem perceber É um estádio lindo pra caramba Vou tentar gravar lá de baixo Para vocês, mas só que Não sei se vai ser liberado Para gravar, né Mas aqui, olha A área leste A área oeste Como eu falei com vocês É um jogo top Que vai acontecer amanhã Estou doidinho para transmitir Para mostrar para vocês esse jogo Vai ser um jogo muito bom Também Eu sei que tem gente Que não gosta de futebol Mas vai querer assistir esse vídeo Quero mandar um salve A família chamada Cailane Luiza Lá de... Que ela é a minha seguidora Do Instagram Ela me marcou lá também Eu mandei um vídeo para ela também Na cidade dela também Onde ela mora Que coisa eu também vou deixar O Instagram dela aí Se eu puder Se ela liberar também E quero mandar um salve Para um monte de gente Já bati 1.100 inscritos Agora eu quero tentar Bate 2.000 inscritos O mais rápido possível Para eu poder continuar Postar meus vídeos de novo Para vocês Para eu poder estar Com força máxima aí E vocês ficarem mais Notificados Mais vistos também Um pouco também Que eu quero Gravar bem Para poder mostrar vocês Como é o meu trabalho Como eu faço Como eu faço Meu trabalho direito Entendeu Estou aqui no estádio mesmo Como eu falei para vocês Aqui é um estádio muito bom Que olha Estava bem abandonado Basicamente Que a obra não estava acontecendo Eu fiz um vídeo Recentemente Está aqui no card Aqui em cima Mostrando para vocês Aqui do vídeo do estádio Que eu fiz O primeiro vídeo Que eu fiz aqui E agora Estou mostrando para vocês Como é que está por dentro Está muito zica Está muito da hora Muito da hora mesmo Vou tomar uma aguinha Daqui a pouco ali Vou fazer aquele vídeo Vou terminar o vídeo Lá em casa Da melhor forma Para vocês ficarem Notificados Entendeu Nossa pessoal Cheguei em casa Graças a Deus Como é que vocês estão Beleza Nossa Pessoal Esse foi meu dia Lá no estádio Lá no estádio novo Do Torino Fabio Onde vai ter o jogão De amanhã Conversei com o presidente Conversei com o cara Que trabalha lá também Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like aí Tá bom Um forte abraço para vocês Um beijo Valeu